Eu fiz uma prova com ele, eu disse, Senhor, se o Senhor está me tocando a isso, eu quero uma música de baixo pra cima. E eu estava no ponto da igreja, lá em Sergipe. E quando eu menos espero, eu comecei a cantar. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Pra quantidade de gente que tem ficou bonitinho, mas dá pra melhorar, tá? Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar, adorarei, 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 adorarei. Agora diga. Não me interrompa, quero adorar. Glória a Deus! Só quem veio fazer isso aqui? Eu quero mais. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu, eu posso adorar com o sangue, o sangue, o sangue que Jesus por mim derramou. Foi o que fez? Nunca mais. Me deu o livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim, nunca mais. É, Jesus. Glória a Deus! A tão real presença do Senhor. Por quê? Sou sacerdócio real. Sou povo adquirido. Deixa eu ver onde estão os escolhidos. Prazeres chamados. Que adorarei, 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 pois o véu está, mas é lá que eu possa cruzar, adorarei, adorarei, adorarei. Não me derrubam, não me derrubam, não me derrubam. Não me derrubam, não me derrubam. Aleluia! 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 Bora pra cá! Ô, Glória! Eu conheci aqui em São Paulo a história de uma menina que era muda. E ela estava incomodada com uma coisa, que ela estava vendo todo mundo da glória e ninguém via ela. Todo mundo sabe, quem interpreta sabe que o Glória é Jesus de um mundo é que o Glória é Jesus. E ela, em sinais, disse a mãe, eu quero dar Glória na igreja pra todo mundo ver que eu estou dando Glória. E a mãe pensou em um jeito, pensou em outro, pensou em um jeito. E quando foi um dia, ela viu a mãe e a filha entrando dentro da igreja com um saquinho plástico cheio de papelzinho dentro. E quando a igreja começava a pegar fogo, o povo começava a levantar a mão, ela colocava a mão dentro do saquinho, pegava um monte de papel e jogava. Aí ninguém podia abrir a boca pra dizer aleluia ela de novo. Aí chegou o irmão do lado dela e disse, ô irmã, a sua filha está sujando a igreja. Ela disse, ô irmão, desculpe, foi a única forma que ela arrumou de dar Glória. É, mano, mas a Glória é desse jeito? É, se o senhor der uma olhada, nos papelinhos que estão no chão está escrito, Glória a Deus, aleluia, não vai dizer meu Deus. Qual foi o jeito que você arrumou pra dar Glória a Jesus? Vai precisar de papelzinho ou a garganta da mão? Vai precisar de papelzinho ou a garganta da mão? Vai precisar de papelzinho ou a garganta da mão? Vai precisar de papelzinho ou a garganta da mão? Aleluia! Se não precisa de papel, levanta essa mão! Abra essa boca! Vem! Vamos lá! Amor Não me interrompa Quero adorar Não masque chiclete perto de mim Quero adorar Não converse comigo, tá aqui pra terminar o culto Quero adorar Se todo gosta de barulho, sai de perto de mim Se todo gosta de tua glória, vai pra casa, começou o Jornal Nacional da Tempo Deixa eu adorar, deixa eu levantar a porta Amor 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 Tem amor 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 Não me interrompa Quero adorar Amor 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 Amor